Aquilo que eu aprendi. É uma ratoera. Eu já estou queimado com isto tudo. Não, 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 não. E lamento é isso? Lamento porque se me perguntar o que é que me dá mais prazer fazer, dá-me muito mais prazer pintar do que fazer astrologia. Dá-me muito gozo, muito, muito prazer ensinar astrologia. Mas a astrologia cansa. A astrologia foram milhares e milhares de conversas, milhares e milhares de análises, milhares de consultas. E isso esgotou-me. Enquanto que, no fim do dia, e eu costumava dizer, fechava o consultório e ia para o ateliê de pintura. Exatamente, tinha aqui, exatamente, a pergunta. Eu fechava o consultório e depois ficava finalmente só. Era uma frase que vem num livro escrito por uma senhora que eu admiro imenso, onde fez uma espécie de nova biografia, Maria João, e eu depois dou-lhe exatamente o título da obra, em que eu lhe disse na entrevista que lhe fiz, e eu dizia, não, eu fechava o ateliê e tinha um corredor que ia do ateliê do consultório e depois ia para o ateliê de pintura. E aí estava finalmente só, porque eu tinha de estar todo o dia a falar e a ouvir os desabafes das pessoas e a falar sobre elas. Eu tinha aqui uma questão, era essa. Como é que o Paulo conseguia gerir, ao fim das consultas, daria por dia? Era muito doloroso. A pessoa que hoje desliga, carrega aqui e desliga o problema dos outros. E a prótelia. Porque as pessoas normalmente quando vão a uma consulta... Não, eu ficava carregadíssimo, como se costuma dizer. Ou são curiosas e vão para se divertir e saber, ah, é o meu namorado, a gente vai para ir, ou não sei o que. Mas eu nunca... Então, vão com problemas... Para descarregar no astrol. Não, obviamente. Isto é grave, portanto já ninguém resolve. Vou ao astrol. Sim. Já falei com o amigo, com a família, que eu não sei quem, ninguém me compreende, já fui ao médico, agora vou ao astrol. Sim, como é que o Paulo conseguia desligar? E eu embebia, eu era mata-burrão desses problemas todos. E às tantas, ao final do dia, tinha uma dor de cabeça normalmente aqui nesta zona. Não sei porquê. E acho que acumulava toda esta energia. E aí eu ia para o ateliê, até às três, quatro, cinco da manhã. E aí parece que descarregava na pintura, no inconsciente, aquilo que tinha ficado, digamos, no inconsciente a pairar, eu espelhava na pintura, mas na pintura emocional, na pintura da cor, na pintura do gesto gestual, a catárquica, era uma espécie de catarse. Eu despejava aquilo que tinha, digamos, embebido ao longo de toda a tarde, eu despejava nos quadros. Por isso é que eu digo, eu depois estava finalmente só. Ou seja, as pessoas têm, ah, finalmente estou acompanhado. Não, eu estava, eu desejava, a todo momento, a todo trance, estar outra vez sozinho para voltar a mim. Porquê? Porque a astrologia é um problema. A astrologia nós perdemos-nos dentro do problema do outro, dentro da vida do outro. O astrólogo, nem todos serão assim, mas comigo, a pessoa, 10 ou 15 minutos depois de eu começar a falar com a pessoa, eu já estava a viver a vida dela, não era a minha vida. O problema já não era, não é o meu problema, era o problema dela. Era o horóscopo da pessoa. E eu mergulhava, como se fosse uma espécie de, o que é que é? De mediunidade. Eu começava a sentir e a vibrar os problemas dela, ou as abarguras dela, ou as felicidades da outra pessoa. E isto mexia muito comigo, eu tinha que fazer uma espécie de vazio. E depois perdia-me no labirinto da outra pessoa, nos problemas da outra pessoa. E depois, quando ia pintar, é horrível. Eu às tentas tinha que parar mesmo. Mas o Paulo, atualmente já não dá consultas. Neste momento, para não perder o que eu ganhei, com milhares e milhares, com anos, dezenas de anos de prática, disse, não, para não sofrer mais, porque também me trazia muito sofrimento, porque eu dormia e acordava de noite às vezes com os problemas de angústias que recebia das pessoas. Tentativas de suicídio, violações, crimes, assassinos, criminosos, bandidos, pessoas que tinham feito coisas horríveis financeiramente, etc. portanto, e vinham e confessavam-me, o meu padre, como o psiquiatra, e eu apanhava aquilo tudo e não tinha tido estudos para vestir a bata. Portanto, bebia aquilo tudo. E isso era extremamente desgastante. E eu disse, não, mas aprendi imenso. Foram, sei lá, quase 20 mil casos, 20 mil pessoas que eu estudei. Portanto, eu disse, não, eu não posso desperdiçar esta aprendizagem, então eu vou ensinar os outros. porque é uma maneira de não me fragilizar, de continuar a não me fragilizar, mas ensinar os outros com aquilo que eu aprendi. É uma retoeira. Eu já estou queimado com isto tudo. Não, 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 não. Agora vou-lhes ensinar e vocês vão falar. Não, não. Não, não, não. Vão é conhecer-se a si próprios. Através das regras que eu aprendi. Portanto, por isso... Já dá ferramentas para a pessoa não é para fazer astrólogos. Não, não é para fazer astrólogos. É para fazer autoastrologia. Para que as pessoas se conheçam melhor. Para que as pessoas façam a autoanálise astrológica. Se dissermos que a astrologia só serve para nos conhecer, já é ótimo. Mas não, serve muito mais. Entração tipmos deLECiCiCiCiCiCiCiCiCiCiCiCiCiCiCiCiCiCiCiCe. Legenda por Sônia Ruberti